Os homens são feitas em vida, é bonito Ali há a meia laranja, meio inferno de Lisboa Onde a morte anda a viver Ali há a meia laranja, meio inferno de Lisboa Onde a morte anda a viver Há milhares de olhos baixos A vida tem quatro braços Para que a morte se esconder Há milhares de olhos baixos A vida tem quatro braços Para que a morte se esconder Por entre gente perdida Jovens entregam a vida A loucura que se esbanja Por entre gente perdida Jovens entregam a vida A loucura que se esbanja E nas férias da tristeza Tantas facas de pobreza Ali há a meia laranja E nas férias da tristeza Tantas facas de pobreza Ali há a meia laranja Tantas facas polêmica Tantas recórdoba Somos os Pan Imágenes E nas férias da tristeza Eu se ensin Jones Ás facas de pobreza Tantas votação Com os cabais Audrim oppression Tantas facas de pobreza Nunca levar-te uma boa Apliais de infelicidade E ali se mata a idade O coração Apliais de infelicidade E ali se mata a idade O coração O coração Apliais de infelicidade